Música Power up, bônus e vida, coração Da energia Phoenix Town Me ressuscita já Jogarei com Mario, com Luigi, até com Toad E com a princesa, ah não vou Só tem beleza e nada faz Não escolho ela mais Quando perco o HP Eu uso um item e fico bom Sem todo RPG, inclusive no Pokémon Oana, estrela, pena, mué, flor, vida Vou ganhar ao pular no monitor Mana e poder Eu ganho quando tomo em poção Para poder avacalhar como chefão Oana, estrela, pena, mué, flor, vida Vou ganhar ao pular no monitor Mana e poder Eu ganho quando tomo em poção Para poder avacalhar como chefão Eu ganho quando tomo em poção Eu ganho quando tomo em poção Legenda Adriana Zanotto